O pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês hoje uma garrafa térmica da CDC. Muito útil para quem quer tomar aquele café quente, aquele suco gelado. Ela funciona muito bem e existe em vários tipos. O olímpico que é cinza, o super velho que é vermelho e o tático que é... não vou dizer que é preto, mas é um cinza escuro. Outra coisa, ela é em formato de cartucho, cartucho 12, CDC 12, o 1926 e é muito fácil de utilizar e você também quiser presentear alguém. É muito bonito também para presentear alguém que gosta de armas ou coisas assim. Esse é o olímpico, ele é feito todo em metal, parece que não é, mas é metal sim. A tampa é metal por fora, dentro é plástico, muito fácil de utilizar. Aperta no meio e ela está aberta, a porta na lateral ela fecha. Para você manter o seu líquido quente, daqui por dentro é um alumínio, é um metal. Para você manter o seu líquido quente, ouvir as instruções, eu falo da seguinte maneira. Você deve esquentar a água, colocar a água aqui dentro, fechar e deixar durante 3 minutos a água quente e vente. Aí você abre e coloca o seu café quente aí que vai manter durante 6 horas a temperatura do seu café. Desde que você não abra e nem fique fechando. Mas como você vai ter que tomar seu café, é claro que vai esfriar antes de 6 horas. E o suco é a mesma coisa, você deve colocar a água gelada aqui dentro, deixar durante 3 minutos ela fechada e ela vai pegar a temperatura daquela água. Depois você coloca a água ou o suco gelado aí dentro que vai manter durante 6 horas também, de acordo com você abrir ou fechar com a temperatura do ambiente. Funciona e é muito bonita. Está recomendada aí a garrafa térmica da CVC. Para colecionadores ou também até quem quer ter uma garrafa diferenciada. Se alguém chegar na sua cara e vai falar que você quer uma garrafa térmica? Nunca, né? Muito bonita. Muito obrigado pessoal, até a próxima. Tchau.